Alcançando a perda de peso com exercícios personalizados. Elabore um programa de exercícios se deseja perder peso, é importante considerar vários fatores, incluindo o nível atual de condicionamento físico, objetivos de perda de peso, horários disponíveis para treinar e quaisquer restrições físicas ou de saúde. Começar com exercícios de alta intensidade de curta duração, como treinamento de intervalo de alta intensidade, e, seguido de exercícios de resistência para aumentar a massa muscular magra. É importante incluir o equilíbrio de exercícios aeróbicos e anaeróbicos para queimar gordura e construir músculos. Também recomendo incluir exercícios de flexibilidade e estabilidade para melhorar a postura e prevenir lesões. Além disso, é importante saber sobre a importância de uma dieta equilibrada e acompanhamento regular para alcançar e manter os objetivos de perda de peso. É importante lembrar que é sempre recomendável consultar o médico antes de começar qualquer programa de exercícios, especialmente se houver quaisquer problemas de saúde ou restrições físicas. Seguir estão algumas sugestões específicas de exercícios que podem ser incluídos em um programa de perda de peso. Treinamento de intervalo de alta intensidade. E estes exercícios envolvem curtos períodos de exercício intenso, seguidos de períodos de descanso ou exercício de menor intensidade. Eles são eficazes para queimar calorias e aumentar o metabolismo. Exercícios de resistência. Incluir exercícios de resistência, como levantamento de peso, pode ajudar a construir músculos e aumentar o metabolismo. Exercícios aeróbicos. Atividades como caminhada, corrida, natação e ciclismo são excelentes para queimar calorias e melhorar a saúde cardiovascular. Exercícios de flexibilidade e estabilidade. Estes exercícios ajudam a melhorar a postura e prevenir lesões. Yoga e pilates são boas opções. Atividade diária. Além de exercícios programados, é importante aumentar a atividade diária, como andar mais a pé, subir escadas e fazer tarefas domésticas. É importante lembrar que um programa de exercícios deve ser ajustado à medida que o condicionamento físico melhora e os objetivos de perda de peso são alcançados. O acompanhamento regular é essencial para garantir o sucesso a longo prazo. Além dos exercícios físicos, é crucial para a perda de peso também considerar a nutrição. É importante seguir uma dieta equilibrada e saudável que inclua uma variedade de alimentos nutritivos, como frutas e vegetais, proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis. É importante também evitar alimentos processados e com alto teor de açúcar e gordura. Além disso, é importante estabelecer metas de perda de peso realistas e alcançáveis e medir a progressão regularmente. Manter um diário alimentar e registrar os exercícios pode ser uma boa maneira de acompanhar o progresso e fazer ajustes quando necessário. Outra coisa importante é o sono e o estresse, pois ambos podem afetar a perda de peso. É importante garantir que você esteja dormindo o suficiente todas as noites e encontrando maneiras de gerenciar o estresse, como atividades relaxantes, meditação e yoga. Em resumo, para elaborar um programa de exercícios para alguém que deseja perder peso, é importante considerar o nível atual de condicionamento físico, objetivos de perda de peso, horários disponíveis para treinar e quaisquer restrições físicas ou de saúde. Além disso, é crucial considerar a nutrição, metas realistas, acompanhamento regular, sono e gerenciamento de estresse. Além das sugestões que já mencionei anteriormente, algumas outras coisas que podem ser consideradas ao elaborar um programa de exercícios para perda de peso incluem Personalização. É importante lembrar que cada pessoa é única e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra. É importante personalizar o programa de exercícios de acordo com as necessidades e preferências individuais. Progressão. É importante aumentar gradualmente a intensidade, duração e frequência dos exercícios para evitar lesões e garantir o sucesso a longo prazo. Variação. É importante variar os exercícios para evitar o tédio e garantir que o corpo esteja sempre desafiado. Diversão. É importante escolher exercícios que sejam divertidos e agradáveis para a pessoa, pois isso aumentará a probabilidade de continuar a se exercitar. Suporte. É importante fornecer suporte e encorajamento para ajudar a manter a motivação e garantir o sucesso a longo prazo. Em resumo, elaborar um programa de exercícios para a perda de peso envolve considerar vários fatores, incluindo o nível atual de condicionamento físico, objetivos de perda de peso, horários disponíveis para treinar, restrições físicas ou de saúde, nutrição, metas realistas, acompanhamento regular, sono, gerenciamento de estresse, personalização, progressão, variação, diversão e suporte. É importante lembrar que é sempre recomendável consultar o médico antes de começar qualquer programa de exercícios, especialmente se houver quaisquer problemas de saúde ou restrições físicas. Além das sugestões já mencionadas, é importante lembrar de algumas outras coisas ao elaborar um programa de exercícios para a perda de peso. Consistência. É importante ser consistente com o programa de exercícios e seguir o plano estabelecido o máximo possível. Flexibilidade. É importante ser flexível e estar disposto a fazer ajustes no plano de exercícios se necessário. Paciência. Perda de peso é um processo a longo prazo e é importante ter paciência e não se desanimar com progressos lentos. Realista. É importante ser realista sobre o que é possível alcançar e estabelecer metas alcançáveis. Educação. É importante educar a pessoa sobre as melhores práticas para a perda de peso, incluindo exercícios e nutrição, para ajudar a manter o sucesso a longo prazo. Lembre-se de que a perda de peso é um processo complexo e não há uma solução única ou fórmula mágica. É preciso combinar exercícios regularmente, nutrição saudável e estilo de vida saudável para alcançar e manter a perda de peso. Personalização. É importante lembrar que cada pessoa é única e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra. É importante personalizar o programa de exercícios de acordo com as necessidades e preferências individuais. Progressão. É importante aumentar gradualmente a intensidade, duração e frequência dos exercícios para evitar lesões e garantir o sucesso a longo prazo. Variação. É importante variar os exercícios para evitar o tédio e garantir que o corpo esteja sempre desafiado. Diversão. É importante escolher exercícios que sejam divertidos e agradáveis para a pessoa, pois isso aumentará a probabilidade de continuar a se exercitar. Suporte. É importante fornecer suporte e encorajamento para ajudar a manter a motivação e garantir o sucesso a longo prazo. Personalização. É importante lembrar que cada pessoa é única e tem diferentes necessidades e objetivos. Um programa de exercícios personalizado deve ser baseado nas necessidades individuais, incluindo nível de condicionamento físico, objetivos de perda de peso, horários disponíveis para treinar e quaisquer restrições físicas ou de saúde. Progressão. É importante aumentar gradualmente a intensidade, duração e frequência dos exercícios para evitar lesões e garantir o sucesso a longo prazo. É importante fazer ajustes no programa de exercícios à medida que o condicionamento físico melhora e os objetivos de perda de peso são alcançados. Variação. É importante variar os exercícios para evitar o tédio e garantir que o corpo esteja sempre desafiado. Isso pode incluir diferentes tipos de exercícios, como cardio, força, flexibilidade e estabilidade, e também pode incluir a variação dos exercícios dentro dessas categorias. Diversão. É importante escolher exercícios que sejam divertidos e agradáveis para a pessoa, pois isso aumentará a probabilidade de continuar a se exercitar. Isso pode incluir atividades como dança, natação, esportes ou até mesmo trabalhar com um parceiro de treinamento. Suporte. É importante fornecer suporte e encorajamento para ajudar a manter a motivação e garantir o sucesso a longo prazo. Isso pode incluir trabalhar com um personal trainer, ter um parceiro de treinamento ou participar de um grupo de apoio. Além disso, é importante fornecer orientações e aconselhamentos nutricionais para acompanhar o progresso e alcançar os objetivos de perda de peso. Consistência. É importante ser consistente com o programa de exercícios e seguir o plano estabelecido o máximo possível. Flexibilidade. É importante ser flexível e estar disposto a fazer ajustes no plano de exercícios se necessário. Paciência. Perda de peso é um processo a longo prazo e é importante ter paciência e não se desanimar com progressos lentos. Realista. É importante ser realista sobre o que é possível alcançar e estabelecer metas alcançáveis. Educação. É importante educar a pessoa sobre as melhores práticas para a perda de peso, incluindo exercícios e nutrição, para ajudar a manter o sucesso a longo prazo. Pode continuar nesses tópicos. Consistência. É importante ser consistente com o programa de exercícios e seguir o plano estabelecido o máximo possível. Isso inclui fazer os exercícios regularmente e seguir as orientações nutricionais estabelecidas. A consistência é essencial para alcançar e manter a perda de peso a longo prazo. Flexibilidade. É importante ser flexível e estar disposto a fazer ajustes no plano de exercícios se necessário. Isso pode incluir ajustar a intensidade, duração e frequência dos exercícios à medida que o condicionamento físico melhora e os objetivos de perda de peso são alcançados. Paciência. Perda de peso é um processo a longo prazo e é importante ter paciência e não se desanimar com progressos lentos. É importante lembrar que a perda de peso saudável é geralmente de cerca de 1 a 2 libras por semana. Realista. É importante ser realista sobre o que é possível alcançar e estabelecer metas alcançáveis. Isso inclui estabelecer metas.